Segura a mão 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 O pé aqui sempre é aberto Se você precisar frear Se o pé estiver aqui eu não consigo E o corpo é igual ao dele Beleza Se eu levantar tu levanta Beleza Ei Seu 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 Eu tô só vendo uma maneira de colocar meu pé aqui Beleza, é porque eu tô... Quando eu tô acelera eu tô quase morrendo aqui Eu tô acelera, eu tô acelera Eu tô acelera Eu tô acelera